e fala pessoal beleza alô você sexto geral sexta-feira três e meia da tarde estamos finalizando aqui os atendimentos da semana muito obrigado meu bom deus por tudo é mais uma semana de meta batida graças a deus estamos dirigindo aqui ao centro da cidade vamos pagar o ipv a da tv a não o seguro da motoca que a última parcela nós estamos aqui pegando essa brisa gostosa da beira-mar de boa viagem o final de conto só tá quente meu amigo tu é doido e aí vamos dirigir aqui é o centro da cidade onde eu vou comprar os componentes e aí tem um moto cai tá pronto para ir para a guerra vim três baúzão e já tentava sinta sinalizadora efeito tá pronto para ir para o atacama e o joelho era com tu veneira é isso aí vamos embora oito é um pouquinho a jaqueta aqui para o zumbi desse asil fresco aqui o meu amigo lá tá quente velho eu vou ficar eu vou passar não eu posso não posso não posso não posso não posso não eu vou ficar abriu o contato a te dizendo tá quente demais meu amigo o recife tá quente demais vai na beira mar a tarde fica essa brisa assim é gostosa aqui aí você aproveita e vê de ir pela pela outra avenida o que o sol tá batendo e você pega aqui essa brisa do mar o lixo o tamanho do problema o pessoal da prefeitura vamos lá vamos lá o foi um uma semana excepcional semana show só agradecer a deus por tudo ai que delícia e assim é o trânsito de bora viagem muita calma nessa hora o lá o delícia show de bola semana muito obrigado meu bom deus por tudo por ter nos proporcionado uma semana de trabalho abençoado é uma semana próspera uma semana de meta batida talvez você tenha curiosidade em saber eu não sou vendedor tá bom não vendo nada só preste o serviço e para o equipamento odontológico e você quer saber o que é então cadeira de dentista eu faço manutenção e equipamento odontológico cadeira dentista aquela que você vai lá fazer muito no aparelho citando aquela cadeira aquela luzinha acenda ali tá cadeira sobe e desce tal é aquilo ali é com isso aí que eu trabalho e aí trabalho com cliente particular usina sindicato até posto de gás meu trabalho que é serviço e assim a nossa agenda graças a deu é lotada a semana toda a semana teve um dia de fazer 12 atendimento no dia eita o meu recorde era 9 o fábio com curiosidade enquanto aqui custam né eu atendo por chamada né por exemplo que a gente me liga o fábio tá comendo o equipamento e aqui tá interior a cidade interior interior geralmente é mais caro varia aí de 150 180 250 reais só a visita técnica pra ir lá né se equipamento precisar de alguma peça de reposição que o nome é o copo evidente que paga por fora então é assim vai nem eu trabalho aí com usina sindicato prefeitura só prefeitura são oito prefeitura que eu peço serviço a rapaz são oito prefeitura que eu peço serviço aí a correria grande da amiga correria de torá em semana deu rodar aí 2.000 quilômetros tem que trocar o óleo da motoca saber quando agora já tá indo 2.000 tem que trocar agora então claramente com 2.500 2.700 ou seja a cada 15 dias eu preciso trocar o óleo da moto a cada 15 dias quando dá tem semana aqui na mesma semana troco no sábado e no outro sábado eu troco de novo cara ele é para ter ido para outra faixa essa faixa que vai me atrapalhar mas vamos lá tem que dar um balão por dentro da comunidade mas eu vou ver se consigo voltar para pegar o Kayser Stelita aqui é a via que eu faço o pedal hoje mesmo tem pedal hoje o pedal de hoje é de leve é 54 quilômetros só graças a Deus tem semana aqui são 60 km para o passeio 60 km 60 km 72 76 80 como hoje é sexta-feira geralmente hoje eu aí aí você pode que Fábio você acabou de falar da tua profissão agora quanto é que te rende isso aí mensalmente o passeio o passeio varia muito mas o que eu posso dizer para você não existe dinheiro fácil você tem que trabalhar paga as minhas contas graças a Deus paga a faculdade da minha filha o meu carro essa moto a outra moto eu tenho em casa tá quitada tá quitada não devo nada a ninguém nem dos nem do carro nem das duas motos minha casa é própria não paga aluguel já paguei aluguel durante muitos anos mas hoje eu não pago mais fábio você nasceu técnico na área não né eu na realidade minha área logística transportadora mas eu pedi para sair em 2010 depois de quase 20 anos de transporte fui ser encarregado de frota numa outra empresa mas depois eu pedi para sair também mas eu comprei um técnico que trabalha na área e montamos uma parceria parceria não deu certo mas eu gostei da área e fui a são paulo na vila leopoldina fiz um curso voltei a abrir minha empresa e foi trabalhar então graças a Deus deu certo tá dando certo né minha carteira de cliente é muito bem obrigado todo dia tem um serviço todo dia tem um serviço e assim nós vamos compra e venda equipamento né mudo de lugar por exemplo amanhã sábado amanhã não viajo não tô na rua amanhã mas eu tenho um atendimento a fazer amanhã que é para mudar três cadeiras dentista do lugar e quanto é que dá isso fato eu vou dizer para você que é muito mais do que um salário mínimo e louvo a Deus por isso não é o migambando gabanas na realidade mas porque cada um tem aquele que trabalha né e graças a Deus Deus tem me abençoado e a gente tem trabalhado tem pago as contas e já formei minha primeira filha a minha segunda filha tá na faculdade e não devo nada ninguém e nem um fornecedor meu tem pendências comigo ou eu com eles pago sempre em dia meu amigo e assim a gente vai trabalhando honestamente honradamente Deus vai abençoando pronto aqui nós vamos sendo acitado eu ia passar no outro lado desses prédios mas eu peguei a faixa errada e assim nós vamos trabalhando e conquistando né é assim que eu pago as minhas despesas para São Paulo né eu vou a São Paulo uma vez por ano então eu me organizo gritinho essa viagem é muito show sou apaixonado por São Paulo por Sampa e assim nós vamos pessoal não existe dinheiro fácil tem que trabalhar eu rodo aí dois mil por semana dois e quinhentos na época que eu ia para Petróleo eu chegava a rodar cheguei a rodar três mil quilômetros em uma semana foi assim que veio a preparação física para viagem a São Paulo aos poucos foi aumentando a distância a distância hoje eu rodo dia normal eu rodo aí algo em torno de 250 300 quilômetros no dia de trabalho tem dias que eu saio de casa que eu saio de casa 4 horas da manhã meu parceiro quando eu atendi as prefeituras oi meu amigo onde é que o cara bota o carro atrapalha todo o trânsito eu saio de casa 4 horas da manhã já tá escuro né então é perigoso é mas você não tem medo eu tenho cuidado não tenho medo e assim nós vamos estamos aqui no centro da minha cidade tudo que você quiser você encontra aqui no centro até freio para gato isso aqui é como se fosse a Lapa lá em São Paulo do mesmo jeito aqui aqui você encontra de tudo lógico que num número menor né aqui em São Paulo é monstruoso São Paulo é muito grande e aqui nós vamos com força total vou deixar a moto no estacionamento e assim nós vamos o carro da cultura é o carro da cultura é na outra na outra na terceira rua esquerda essa aqui não mas eu quero ir para o carro lá no lugar e pegar a identidade e até depois do cinema ah você vai ter que ir para o estacionamento que é do antigo cinema eu tenho que deixar no estacionamento na rua da Palma para ir a pé que não vai até lá não vai vai? vai mas você tem que voltar vamos lá bora bora mas eu rapaz que é ir lá para o centro essa aqui é a rua da concorda então vamos lá carro da cultura seria essa aqui olha lá a loja da Yamaha carro da cultura fica do outro lado do lado esquerdo eita olha a Yamaha botando para quebrar ali tem até um pagodezinho dentro da loja da Yamaha a loja da Yamaha a Yamaha está vendendo moto vamos embora atravessa a rua você olha não madame parece que está passeando na praça rua da Aurora está um tapete está macio foi até a barriga de um gato rapaz eu não vou deixar aqui não eu vou deixar aqui não eu vou deixar lá dentro da Honda a moto não vou deixar aqui não espera aí galera peraí eu ia parar aqui mas eu vou deixar lá dentro da Honda Davi meu vendedor está um negócio indo aqui a Saara 300 a da rua madame deixa para conversar em casa comendo churrasquinho isso aqui é o centro da minha cidade meu amigo isso aqui é como se fosse a Lapa lá em São Paulo olha só os vendedores ambulantes meus nobres parceiros aqui todo mundo é todo mundo aqui é conhecido meu amigo olha aí não entre não sem a instrução do profissional vamos lá deixa eu dar o balão aqui porque eu já deixo lá na Honda vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá bora meu filho acelera esse negócio aí meu patrão olha aí oi 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 vamos lá agora você encontra de tudo aqui olha o colega ele levando a máquina de lavar para casa por falar nisso eu conserto até a máquina de lavar a minha quebrou duas vezes eu com certeza a mulher queria dar dois mil quanto a máquina de lavar eu disse não meu filho deixa que eu mesmo conserto esse negócio aqui ihihi vamos embora vou te apresentar o meu vendedor da Honda Davi é o cara vende moto feito água no deserto mas até agora ele tá brigando comigo porque eu não tirei ainda olha ele ali ó olha o barrigudinho ali ó O homem que mais gostar de moto no mercado ali Olha ali O caba que mais vende moto Tem moto barata aí não? Eita lasqueira Eita Aqui O meu vendedor preferido é o cara Vende moto Oi Saara Olha aqui Esse aqui não quer me vender moto não Estou querendo pagar com 50% Vai tudo para o youtuber Meu vendedor preferido É isso aí Valeu pessoal, valeu, valeu, fui